Música Estamos de volta com o último bloco do nosso momento esportivo Olha, no último final de semana, no sábado foi realizado aqui no Cacimiro de Abreu Duas partidas pelo Campeonato Mineiro de Futebol Sub-17 e Sub-15 O primeiro, Sub-17, o Fulnorte perdeu por 2x1 e no Sub-15 1x0 Vamos conferir os melhores momentos lá? O Fulnorte abriu o placar e depois o Cruzeiro empatou Confere comigo Direto do estádio José Maria Mello, acompanhando a partida, Fulnorte e Cruzeiro, Campeonato Mineiro Sub-17 Bolaço, Fulnorte 1x0, abrindo o placar aqui no estádio José Maria Mello Desce o Cruzeiro, cruzou, achou Ah, perdeu a chance de empatar o jogo, ainda bem que perdeu a chance de empatar o jogo Lá estava o goleirão Gabriel, segurando e vai gastar um pouquinho do tempo ali Continua, Fulnorte 1, Cruzeiro 0 Não, Gabriel, é gol Gol do Cruzeiro Olha lá o Cruzeiro Vai o Matheus cruzar na área, falta no ataque do Cruzeiro, lado direito do ataque Jogo 1x1 Matheus cruzou Olha, gol Gol do Cruzeiro Bolaço De cabeça virando pra cá, aqui no estádio José Maria Mello Bolaço Quebraço Bolaço ! É, o Cruzeiro empatou, virou o jogo 39-43. Foi um pecado. Time grande não pode... Mesmo sendo base, não pode dar moleza, né, Linco? É difícil você tentar competir com um time de capital. Até a forma de seleção desses jogadores. Pior que o Fundo Norte tem jogado bem com esses times, mas chega lá, na hora eu preparo o físico, um jogador faz a diferença. Camisa. Camisa, pesa, né? Pesa. Apesar que o Cruzeiro, a maioria dos jogadores, estava na seleção brasileira, não era o time principal, mas é um time forte pra caramba. E lembrando que é uma estrutura que serve ao futebol profissional do Cruzeiro, que cuida desses meninos, né? Sim. Então as vistas são completamente diferentes. E eu acredito... Estou lembrando aqui no meu tempo de menino, lá no Colégio São José, nas escolinhas que a gente tinha lá, com o Lele e o Bonga. Você tinha um time pequeno, time médio e time grande. Ou seja, os meninos, quando chegavam pro time grande, que estava aí na faixa de 16 anos, todos eles desciam pra jogar no Cassimiro. E chegavam pra ser titular. Era referência, né? Era referência, chegava pra ser titular. Ou seja, uma preparação precisa ser feita, então tem que parabenizar o pessoal que está sofrendo. É o Júnior Bode, viu, Júnior? Sem ficar triste aí, o Júnior, coitado, ele falou assim, eu não vou dormir hoje porque ele estava ganhando o jogo de 1 a 0. Mas tem que parabenizar, o cara é diferente a estrutura. Eu também. E tentar competir de igual pra igual, com a estrutura mínima que se tem... Paulo, e qual que é a próxima competição que você vai disputar agora a nível nacional? A próxima, eu estou querendo participar da maratona do Foz do Iguaçu. Estou querendo, aí vou ver como é que está as pessoas... Vai depender do dinheiro. Dependendo das abordas aí. Está na hora de pedir agora, vamos pedir, né? É a hora de eu falar com os amigos, ou os meninos, estou precisando ir lá e correr atrás dos amigos que eu tenho. Tem hora que eu vou nos amigos e eu tenho que ir numa pessoa duas, três vezes. Aí eu fico com vergonha, entendeu? Eu sou muitinho pra isso, pra pedir assim, então... É, mas tem que pedir mesmo, tem jeito. É, mas... Mas na verdade, se criar uma base, né? Eu acho que alguém tem que se interessar por isso. Eu acho que uma empresa que quer colocar o nome no cenário nacional, o cara vai pra Foz do Iguaçu. É, verdade. Vamos voltar a falar do Brasil de novo? Vamos lá. Passa... Alemanha foi a zebra, né? Está todo mundo falando no mundo inteiro que Alemanha e Brasil foram... Que os times favoritos não venceram. Brasil, Argentina e Alemanha. É porque os times já sabiam como o Brasil jogava, ou foi zebra mesmo? Tem zebra não, Urbão. Não tem zebra. Não tem zebra mais não, né? Não tem não. Não tem zebra, cara. Não tem timbês, é mais não? Tem não, eu também acho, não. Não tem zebra mais não. Os caras sabem o seguinte. Primeiro, a informação tecnológica hoje, ela é grande. Todo mundo tem acesso. Antigamente você jogava com o time, ninguém conhecia o time. Hoje todo mundo joga. E outro detalhe. Todos os jogadores dessas seleções estão jogando nos principais clubes do mundo. É, é verdade. Então eles têm todas as... Falava que a Venezuela ia ter um jogador de destaque no mundo hoje como o Otero que estava no Atlético. Pois é. Né? Quem destaca? E o Egito? O Salah. O Salah. É, o Egito é verdade. O mundo está candidato em um dos melhores do mundo. Então assim, não dá para ficar falando que em uma Copa do Mundo vai ter zebra. Todos os treinadores são muito bem formados. Os jogadores todos bem formados, né? Todos já estão em grandes clubes. Eles não têm dificuldade de entender o posicionamento tático e técnico hoje. Hoje é muito mais técnico do que habilidade. Ah, verdade. Sim. Hoje tem muita força, né? E o campo ficou desse tamanzinho, né? Ficou pequenininho. Galera, acabou o programa. Muito obrigado, Linco. Mais uma vez, suas considerações. Vamos fazer um debate aí, né? Para criar uma confusãozinha para o pessoal falar a verdade. Suas considerações. Robão, sempre um prazer estar aqui. Todas as vezes que eu venho, entendo você como um grande, grande divulgador do esporte de Montes Clarences e Norte de Minas. Trazer o Paulinho aqui, como falar do Fundo Norte, falar do futebol da terra lá, né? Que é o campeonato, todos os campeonatos. O maior prato. E agora liga o sul, Montes Clarences. Então, eu falo assim, você tem engrandecido muito com o programa a criação de uma visão muito empreendedora para o esporte. As pessoas precisam acordar isso. Gente, vamos patrocinar o Paulinho para a Infoas do Iguaçu. Vamos lá. Vê o que vai acontecer. Bota seu nome na camisa dele e que vai dar certo. Valeu. Um prazer sempre estar aqui, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Paulinho, mais uma vez, leva um abraço para a galera lá, viu, Paulinho? Graças a Deus. Vamos fazer a campanha para você ir para o Iguaçu. Isso, graças a Deus. E agradecer você por essa oportunidade. Nossa, muito bacana isso aqui. Gostei demais. E espero que as corridas aí, né, tem que ter um incentivo para os atletas. Porque sem incentivo, os atletas estão meio desanimados. Valeu. Toca aqui mais uma vez, Paulinho. Parabéns. E com ele, estamos encerrando mais uma edição do nosso Momento Esportivo. O oferecimento, Carine Lessa Confecções, Neguinhos Lanches e Restaurante, Solar Madeiras e Maxime Club. Um abraço a todos. Até o próximo. Momento Esportivo Oferecimento Carine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa Telepeças A maior variedade de peças para Mercedes e Utilitários Toyotas de toda a região. Maxime Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes. Neguinhos Lanches Qualidade, higiene e bom atendimento. E Solar Madeiras Tudo em madeiras, material de construção e energia solar. Música